Link News de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos uma lei que altera as regras para a inclusão de consumidores no chamado cadastro positivo. A Viviane conta pra gente detalhes sobre essa medida do Bolsonaro. É isso aí Gustavo. Primeiro vamos entender o que é o cadastro positivo, né, que existe desde 2011. É um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores, tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas, com pontuações para quem mantém as contas em dia, aqueles bons pagadores. O texto da nova lei teve origem no Senado, foi modificado na Câmara e precisou passar por nova análise dos senadores que foi concluída no mês passado. A legislação anterior previa que a inclusão do nome dos bons pagadores no cadastro só poderia ser feita com autorização expressa e assinada do cadastrado. Já o projeto atual, aprovado pelo Congresso, estende ao cadastro positivo a mesma regra do cadastro negativo. As instituições financeiras podem incluir informações no sistema sem autorização dos clientes. Mas se o cliente achar que está muito exposto, ele tem o direito sim de pedir para tirar o nome dele aí do banco de dados. É um direito aí do consumidor.